Olá, boa tarde, internauta, você que nos acompanha neste momento ao vivo, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios do PT na Câmara. Nós temos hoje o privilégio de receber aqui no PT na Câmara o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que durante seu primeiro ano de mandato aqui em Brasília, né, deputado, bem-vindo, boa tarde ao PT na Câmara. Obrigado. Dá um abraço aí para todos os mineiros, mineiras e também para o companheiro do Brasil todo. Olha, é um prazer estar aqui fazendo um ano de Câmara Federal e hoje eu vim aqui dar um colete aqui da Petrobras, porque uma das principais lutas que nós tivemos nesse primeiro ano e precisamos ter agora é a luta pela soberania nacional. É algo que o governo Bolsonaro nos atacou muito. Mas eu queria inicialmente fazer para vocês uma prestação de contas. Nesse primeiro ano eu fiquei aqui como vice-líder do PT, acompanhando, né, nosso líder Paulo Pimenta e fui então um dos vice-líderes representando a bancada mineira. Também na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, foi a comissão que eu fiquei como titular, tivemos lá uma ação muito importante com várias audiências públicas que realizamos. Na verdade, fiquei também como membro efetivo da Comissão de Legislação Participativa, suplente da Comissão de Direitos Humanos, é muita tarefa que a gente tem aqui em Brasília. E também como presidente da Frente em Defesa dos Conselhos Profissionais. Outro ataque que o Bolsonaro fez sempre contra a organização dos trabalhadores. E estou agora também membro da medida provisória da tal carteira verde e amarelo, que é a carteira de trabalho sem direitos, a carteira da escravidão, e faço parte dela para a gente tentar derrotar essas medidas que estão também retirando direitos dos trabalhadores. Bem, então isso é um pouco da prestação de contas que nós fizemos durante esse ano. Eu fiz uma anotação, apresentei 136 requerimentos. Quero destacar os que apresentei contra o Dallagnol e Moro. Várias denúncias contra eles no Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público. Depois relato um pouco sobre isso. Fizemos 30 audiências públicas. Em geral, audiências públicas na defesa da educação, dos trabalhadores, de maneira geral. Então é isso. E espero, no próximo ano, poder contribuir com a nossa bancada, deputado federal, que eu quero dizer, é uma bancada bem unida. Sim. Nós tivemos uma luta serrenha aqui contra Bolsonaro, contra as medidas antipopulares, desse governo de ultra-direito, que infelizmente está completando um ano de desalento com o povo brasileiro. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que está fazendo um balanço da sua atuação, desse primeiro ano aqui em Brasília, como deputado federal. E também o deputado vai conversar conosco, com você que está assistindo a este programa, sobre um balanço do primeiro ano de desgoverno de Bolsonaro e de sua equipe. Eu já estou vendo aqui na tela, deputado, uma matéria da revista Fórum, do Portal Fórum, sobre o desemprego e a informalidade no país que bate recorde nesse último trimestre do governo Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro assumiu o primeiro de janeiro deste ano e até agora só causa a vista e a prazo. O governo Bolsonaro não deu certo e não vai dar certo. Alguns ainda ficam na expectativa, eu digo alguns, a Rede Globo, as elites brasileiras, a expectativa de que o governo Bolsonaro vai fazer com que o Brasil cresça. Não, não vai crescer. Vai ter um crescimento pífio, pequeno, e esse crescimento não resulta em distribuição de renda. Exatamente por isso, porque ele é baseado no desemprego, na recessão econômica. Então, é um Brasil dos ricos, dos milionários, dos banqueiros, vinculado ao capital financeiro internacional, que aqui dá as rédeas, e o Bolsonaro apenas obedece, com o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. Então, a economia brasileira, infelizmente, está achatando o trabalho, o salário dos trabalhadores. O salário mínimo, por exemplo, foi aprovado o orçamento, e o orçamento, apenas a correção da inflação, que nós colocamos aqui na Câmara, porque não era nem a correção da inflação prevista pelo governo. Mas já sem os aumentos do crescimento econômico que poderia vir. Então, o salário mínimo sofre a roxo desde que o Bolsonaro também assumiu. A política econômica de Paulo Guedes é uma política desastrosa. Vale ressaltar, além da política econômica, um outro problema grave, que é a política ambiental, que leva também a agravar a situação econômica. Eu fui o relator da CPI de Brumadinho. Fico bobo de ver como o governo é conivente com o crime que a Vale cometeu, e abandonou o povo mineiro, a sua própria sorte, com barragens que vão caindo na cabeça das pessoas, e nós fizemos um trabalho muito sério aqui sobre Brumadinho. Terminei o relatório aprovado por unanimidade, e no relatório eu propus e foi aprovado um projeto de decreto legislativo que prevê um plebiscito para a reestatização da Vale. Por isso eu comecei falando da soberania. A gente que é mineiro viu muito bem o resultado do processo de privataria do minério. A Vale não paga imposto para o Estado, por causa da lei Candida, então não paga ICMS. Os municípios e os estados de Minas não recebem, como os outros estados também não recebem o dinheiro do imposto. Há uma dívida com Minas de 135 bilhões de reais, desde que a lei Candida foi colocada em prática. Nós perdemos as ferrovias, e a Vale e as outras mineradoras apenas mandam, exportam o petróleo a preço muito barato, não industrializam e compram o aço de fora. E agora querem fazer isso com o petróleo, com a água, com a floresta amazônica, como agora fizeram com saneamento. Nós nos opusemos à privatização do setor de saneamento do Brasil. Então este ano que vem não seria uma luta grande pela soberania. O povo brasileiro precisa de saber. Ou nós resistimos para manter o Brasil para os brasileiros, manter as nossas estatais vivas, ou o país cai numa recessão ainda maior, sem condições de retomada de crescimento futuro, o que perde a sua infraestrutura e o seu setor estratégico. Queremos agradecer a você que está assistindo a este ponto a ponto diretamente aqui de Brasília, com o nosso convidado hoje, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E já te convidamos também para curtir, compartilhar e comentar essa transmissão. Chame seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado Rogério Correia. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Todas as redes, o deputado Rogério Correia diariamente atualiza a boa política produzida aqui pelo mandato do deputado e também pela bancada do PT na Câmara Federal. O deputado tem já algumas mensagens aqui. A Zélia Rosa mandando um abraço, dizendo que é preciso salvar as terras brasileiras, que estão desmatando. Maria Alice, fora Bolsonaro e toda a sua gangue. Aqui também temos o Jaques Chaban Lula da Silva. Boa tarde, meu caríssimo deputado Rogério. Parabéns mais ainda pela camisa aqui, o uniforme da FUP em defesa da Petrobras, da democracia do Brasil e do povo brasileiro. É isso aí. Continuem comentando, mandando sua mensagem. Olha, nós vamos ter agora no que vem um assunto também relevante, que é a reforma tributária. Só que a reforma tributária do Bolsonaro é para tirar do pobre e dar para o rico. É assim que o Bolsonaro funciona. E o PT apresentou, junto com o partido da oposição, uma reforma tributária justa e solidária. Essa reforma tributária, nós apresentamos como substitutiva, ela tem pontos importantes. Alguns eu próprio apresentei também em projeto de lei, que eu estou lembrando aqui. Um deles é que taxa juros e dividendos das grandes empresas, só as grandes empresas. Em 15%, se você taxar dividendos, explicando melhor, por incrível que pareça no Brasil, quem recebe dividendos, que é o lucro que a grande empresa tem, ela não paga imposto de renda, porque não é considerado renda. Então, essa pessoa tem milhões e milhões por mês, e não dá um centavo para os cofres públicos. Se nós taxarmos esse dividendo em 15%, nós vamos ter 150 bilhões em 10 anos. Em 10 anos. Se nós somarmos a isso a retirada da isenção que deram para as petroleiras internacionais que aqui exploram, na época do governo Temer, depois do golpe, que isentaram em 20 anos um trilhão de reais, nós conseguiríamos, e mais a taxação das grandes fortunas que está no nosso projeto, nós certamente dividiríamos renda no Brasil com dinheiro para investimento, e as maldades que foram feitas e estão sendo feitas do Bolsonaro não são necessárias e não poderiam ser feitas. Como, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu ainda não falei dela, mas é importante falar. Tirou direito dos trabalhadores. E agora vem a PEC, a mídia do provisório 905, da tal carteira verde e amarela, que até o 13º e um terço do salário tira do jovem que for empregado com esta carteira verde e amarela, que na verdade é a carteira sem direitos, é a carteira da escravidão. Então, ele dilui em 12 meses, ou seja, põe o salário, que já seria o salário, e diz que está pagando 10, 3º e 3º em 12 vezes, portanto, terminando na prática com ele. Isso tudo não precisa de ser feito no Brasil. Você pode fazer um reforma tributário que divida renda e através da divisão de renda fazer o Brasil crescer de novo, como o Lula fez, fazendo a economia rodar, girar, e colocando dinheiro na mão do trabalhador, dividindo renda, é que a economia gira. É isso que o Brasil precisa. E aí, reforçar o setor educacional, que esse tal desse vai-entraulo maluco está acabando com a educação, só sabe atacar os estudantes, atacar professores. E, para completar esse clima do governo, é o Moro, que fala do pacote anticrime, mas, na verdade, o que ele quer é um pacote de repressão aos movimentos sociais e ao povo, fortalecendo até coisas como excludente de licitude, que, na verdade, é licença para matar e para reprimir, deixando que exército e polícia possam atuar sem punição com as suas violências, quando extrapola, e eles, geralmente, extrapolam na sua ação de violência contra o povo. Então, esse é o governo Bolsonaro, de recessão econômica e, ao mesmo tempo, de autoritarismo. É isso que nós temos que barrar. e, por isso, o PT precisa estar unido com a oposição, fazer uma frente esquerda para a gente já colocar, na ordem do dia, inclusive, o fora Bolsonaro, porque, sinceramente, mais três anos de Bolsonaro é tudo. Não dá, né, do Matheus Araújo, que está acompanhando pela página do Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado Rogério Corrêa. O Matheus Araújo, sim, deputado Rogério, a casa do Queiroz está caindo, né? Porque hoje já tem ação aí, né? Até que enfim, né? Demorou, né? Demorou, mas seguraram o ano, né? Provavelmente, o Eduardo Bolsonaro já mandou fazer uma limpa na casa, ele e os milicianos dele, né? Eduardo, Flávio e o Carluxo. Nossa Senhora. Tem um Bolsonaro que ainda vem três de incumendo, diz que tem um quarto que está preparando para vir também, mamaram na teta da política brasileira durante esse tempo inteiro, organizando milícia e essa milícia que está comandando o Brasil. E com Queiroz e tudo mais. Olha, se permanecer com seriedade e investigação, vai dar nos bolsonaros como também participantes, inclusive do crime que assassinou Marielle. Exatamente. Pode saber disso. A gente está alertando para isso, eles estão tentando esconder, mas eles organizaram, eles eram interligados com essas milícias no Rio de Janeiro. E milícia, é bom o pessoal saber, milícia é crime. O miliciano é aquele que geralmente foi policial ou às vezes ainda é um policial, um mal policial, um policial bandido. Faça aqui uma ressalva que evidentemente não são todos, mas essas milícias se organizam exatamente para extorquir o povo e para disputar com bandidos o contrabando de drogas, o tráfico de drogas. Então, essas milícias que se organizaram primeiro no Rio de Janeiro, elas têm o aval da família do Bolsonaro. Sem dúvida. Isso a gente vive denunciando aqui. O Queiroz era o que organizava essas milícias dentro do gabinete para os bolsonaros. Impressionante. Fazendo rachadinhas e outras denúncias que já têm sido feitas pela população brasileira. E o Moro, caladinha, enfim, de que não vê, virou advogado do Bolsonaro. Se revelou como um juiz ladrão que se viu apenas para não deixar o Lula ser candidato para o Bolsonaro ganhar as eleições e fazer essa porcariada que tem feito. Os advogados dos milicianos que estão no poder. Inclusive, o deputado Rogério falou a glória de milícia, mas no Palácio do Planalto, que também é CPMI das fake news aqui no Congresso Nacional tem apurado a milícia digital que continua propagando fake news. Eu participei em algumas reuniões lá e vi incluir o depoimento de ex-integrante do governo Bolsonaro. O Alexandre Frota, deputado federal, e a Joyce Halston assistiu o depoimento com os dois e eles falam quem organiza as milícias digitais são os filhos do Bolsonaro e, evidentemente, o próprio Bolsonaro. Então, toda aquela mentirada que fizeram na eleição para derrotar o Haddad depois que o Moro mandou prender o Lula inocente, que hoje está provado que ele é inocente, não provado nada contra o Lula, está na cara que agiram de má fé os depoimentos. Foi uma outra questão importante sendo do The Intercept, as matérias do The Intercept, publicadas em outros jornais como foi em São Paulo. Ficaram claros que esse esse juiz Moro é que comandava o Lula Jato junto com o Dalanhol e com o Ministério Público lá do Paraná articularam de má fé denúncias vazias e para prejudicar os opositores do Bolsonaro e da outra direita no Brasil. Eu, inclusive, representei no Ministério Público, falei no início contra o Dalanhol. Sim. Várias representações, mas lá eles jogam debaixo do tapete às sujeiras. Mas, finalmente, o Conselho Nacional do Ministério Público começou a investigar o Dalanhol e, junto com eles, os outros da Lava Jato. O tal do Januário Paludo recebia dinheiro, propina, de doleiro, e o próprio Dalanhol que quis fazer um fundo de 2,5 bilhões numa entidade privada que ele comandava. Isso está lá no Ministério Público. Ou seja, a Lava Jato não era para apurar corrupção e combater corrupção. A Lava Jato era apenas para perseguir os governos democráticos e populares. E tem sido usado isso na América Latina toda a mesma coisa. Na Bolívia, por exemplo, a gente viu também a retirada através de um golpe do presidente eleito. Então, isso é um comando internacional. Por isso, o Bolsonaro é tão ligado ao Trump. Sim, sim. Elogia sempre. Então, tem aí uma ligação internacional. Isso não é coisa da nossa cabeça ou como que eles falam é algo paranoia na esquerda. Não. Há um... Sim, fatos, né? Fatos e internações que demonstram isso. Inclusive, o senhor comentando aqui sobre o Dallagnol, numa das 30 audiências públicas que o senhor organizou aqui na Câmara, uma delas foi convidando o Deltan Dallagnol para vir à Câmara explicar todas as denúncias. Eu lembro lá o senhor a mesa chamando os convidados e a cadeira do covarde fazia. Coloquei lá Dallagnol Dallagnol é Fujão e mostrei um powerpoint dele mostrando tudo que tinha da Vasa Jato que levava aos crimes de Dallagnol. E ele é muito cara de pau. Ele fica no Twitter ofendendo todo mundo. Sim. Briga até com o ex- do Supremo Tribunal Federal Tribunal Federal ele não tem papas na língua que é protegido pelo Bolsonaro e pelo Moro. Sim. Mas a casa dele está caindo e esse negócio do Queiroz pode saber isso aí não vai ficar por isso não. Nós estamos exigindo que tenha punição real para Queiroz e para os Bolsonaros. Então olha impeachment do Bolsonaro não é algo descartado não. Isso pode vir a estar na hora do dia durante esse ano que vem. A economia piorando o povo passando fome já reagindo no resto do mundo e aqui no Brasil tenho certeza a população brasileira vai às ruas. É preciso organizar o povo brasileiro para impedir que eles destruam o Brasil como estão querendo e destruir mesmo. Lembrando a questão do meio ambiente além de Brumadinho que eu falei a Amazônia pegando fogo é o óleo nas praias do Nordeste o governo nada fingindo que aquilo não era com o Brasil querendo julgar a culpa na Venezuela depois joga a culpa no Leonardo de Capra no Greenpeace dizendo que na vida o Greenpeace que julgou o óleo ele fala em fake news tem o próprio presidente é um presidente fake é um presidente fake mas deputado uma das questões também assim que desde que o Bolsonaro assumiu que o Brasil vem percebendo é o crescimento do desemprego e principalmente os empregos informais sem direitos que eles estão cada mês os dados apresentados as estatísticas aumentando também fizemos audiência pública na comissão de trabalho e administração pública sobre isso fazendo um balanço da tal reforma trabalhista que foi feita no mesmo tempo e ela gerou mais desemprego os 10 milhões de empregos que eles prometeram foi mentira nós já temos 12, 13 milhões de empregados no Brasil e o trabalho informal as pessoas estão trabalhando o que a gente chama de uberização não tem carteira de trabalho é um trabalho informal cada vez maior e quem está sofrendo é o mais de baixo é o mais pobre e esse é que perde renda no Brasil é fruto da política econômica é a chamada política ultraliberal que no Chile levou o povo chileno a não ter previdência ou seja aposentadoria não ter carteira assinada não ter educação pública saúde pública esse é o projeto do Paulo Guedes para o Brasil é o projeto chileno nós vimos que o Chile isso foi implantado lá em 83 e esse ano estourou manifestações belíssimas dos trabalhadores que o Moro fica ameaçando que se acontecer no Brasil vai reprimir mas contra a força do povo não adianta não tem repressão que segure não é o povo organizado que vai alterar esse estado de calamidade econômica que Paulo Guedes e Bolsonaro estão fazendo com o Brasil esse governo de mentiras do Bolsonaro de sua equipe e de sua base de apoio aqui no Congresso Nacional também tem aprontado muito para cima da educação esse ministro Abram Weintraub é um desastre estamos com uma matéria aqui agora na tela Bolsonaro defende cancelamento da TV Escola e diz que canal desedou isso é um exemplo só pensado do desmonte da educação das universidades sofreram com corte de vela durante todo o ano isso também tem uma repercussão nos estados em Minas Gerais o governador é o Zema o Zema recebe o dinheiro do FUNDEP Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica que aliás eu esqueci de falar também faço parte da comissão que analisa o novo FUNDEP da PEC que a professora Dorinha é a relatora e a nossa deputada Rosa Neide faz parte como titular eu sou suplente nessa PEC junto com a Rosa Neide nós queremos restabelecer o FUNDEP ano que vem para que ele continue existindo permanente e com apoio dos recursos da União que hoje é cerca de 10% nós estamos estendendo para 40% esse FUNDEP vai para os estados e municípios lá em Minas para você ter uma ideia o Zema esse ano ele ao invés de investir 25% da educação está investindo em torno de 16% no máximo 17% tirou o dinheiro do FUNDEP para outros setores e está sem dinheiro para pagar o 13º os trabalhadores que estão fazendo manifestações porque estão sem o recurso do 13º e sem o piso salarial de Minas estabelecido na Constituição Federal e na Estadual que foi inclusive emenda que eu fiz emenda constitucional ele não paga o piso salarial para a educação em Minas Gerais então é resultado também de um governo federal que ataca a educação que infelizmente governos semelhantes como isso do Zema vem também fazendo esse ataque permanente à educação brasileira isso faz parte também de um contexto de visão que eu coloquei do Bolsonaro a política econômica desastrosa recessiva que leva ao desemprego já falamos disso do autoritarismo que é o Moro que comanda e tem a parte obscurantista que não gosta nem de ciência nem de educação então Paulo Freire é tratado como inimigo o energume do Bolsonaro tendo coragem de falar de Paulo Freire eu falei na tribuna o Bolsonaro quer lavar a boca para falar de Paulo Freire é a pessoa mais lida no exterior é o nosso educador mais amado ele é o educador brasileiro de projeção internacional que através da deputada Luiz Rondina foi feito uma moção de apoio ao Freire depois que Bolsonaro foi falar dele mal porque isso mancha a história brasileira e a educação brasileira então é um governo obscurantista então a educação para ele tem que ser desmanchada assim como a ciência então para eles ele fala tanto faz a terra ser plana ou redonda como tanto faz como é que pode tanta ignorância mas a ignorância para eles é instrumento para que o povo não tenha conhecimento suficiente para modificar a realidade ruim que o Brasil vive então ele causa polêmicas e quer garantir a ignorância contra a ciência o tal obscurantismo tem horas que a gente parece que está voltando da idade média então é um governo obscurantista autoritário e um governo antitrabalhador esse é um resumo do governo Bolsonaro e a Rita de Castro Amorim que está acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado federal Rogério Correia comenta projeto de vida arruinada quebradeira geral pobreza aumentando Brasil largado as traças dos imorais desvios minha casa minha vida já virou escombros de um estado que não gosta de gente verdade derrubamos o veto de Castro de Castro Amorim derrubamos o veto viu Rita que atrapalhava mais ainda minha casa minha vida cobrava juros das empresas muito maiores exatamente das que tem o serviço para as moradias mais populares até isso o Bolsonaro fez esse veto que estão derrubando minha casa minha vida é outro programa tão essencial para o povo que precisa de um lar isso é a base da família eles gostam tanto de falar da família isso sim é a base de uma família moradia mas também para a recuperação da economia sim que aliás foi outro setor que para agradar as grandes empresas internacionais a Lava Jato atuou para fazer falência tanto da Petrobras tentar falência conseguiu diversas empreiteiras brasileiras sobre a desculpa de que iria combater a corrupção combateu as empresas brasileiras neste setor tão importante de construção hoje nós estamos vendo isso e agora estão ganhando excitações empresas estrangeiras para dentro do Brasil deixou de gerar milhões de empresas foi uma destruição pensada de Moro e da Lava Jato para agradar também as grandes empresas esse Moro é uma quinta coluna no Brasil ele trabalha com os interesses dos poderosos de fora aqui dentro do Brasil mas também deputado Rogério Corrêa a gente lembra daquela imagem do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos lambibotas do Trump batendo continência para a bandeira americana quer dizer a gente já sabia disso os senhores na campanha houve um alerta em 2018 mas infelizmente as fake news houve uma parte do eleitorado brasileiro que comprou o gato para o Arleve e a prisão do Lula que foi feita sobre o comendo o Lula ganharia eleição com 68% dos votos o Lula ia dar um balai ia retomar o Brasil para o rumo do crescimento depois do golpe que fizeram então isso tudo é processo do golpe eu vou lembrando aqui algumas coisas que eu vou prestando conta nós estamos com um projeto de lei muito interessante também aqui que é o projeto do próprio Equível falar aí para o nosso pessoal do CMA um projeto de lei meu que eu aprovei quando era deputado de Sador em Minas agora são provando nacional que obriga o governo a fazer investimento no setor de agroextrativismo então as pessoas e são muitos que vivem dos frutos do cerrado e protegem o cerrado e gera renda então as pessoas montam cooperativas as associações e vivem da panha dos frutos do cerrado ali eles fazem polpa suco farinha projeto que para o cerrado é muito bom que nós queremos que seja agora o projeto nacional o senhor pode repetir o nome do projeto ele chama Propequi Pequi para quem não conhece é uma fruta do cerrado muitos gostam eu adoro o pequi outros não gostam comi hoje comi hoje o pequi eu meio dia aqui em Goiás Brasília é muito comum também em Norte de Minas é verdade a gente come um arrozinho com pequi que é uma delícia e as pessoas então vivem da panha do pequi e produzem polpa não só o pequi se chama o pequi porque tem um professor lá em Minas o professor Ricardo da aula na PUC ele fez um livro chamado Pequi o Rei do Cerrado então o pequi é o rei mas o súdito dele são todos os outros frutos então o projeto engloba todos os frutos do cerrado e proteção do cerrado mas o pequi é o rei é o principal e brilha é amarelo amarelo bonito e dá além disso uma sombra muito saborosa para aquele do pequi aquele calor do norte mineiro e do cerrado quem não conhece entra dá um google lá imagem bota pequi pequizeiro que vai conhecer essa maravilha aqui do cerrado mas eu estou vendo na tela aqui deputado Rogério recorrendo dia 14 de dezembro o senhor publicou os dados da pesquisa Vox Pop e ali já mostra nessa pesquisa desilusão com o Bolsonaro 60% isso nós falamos muito de coisa boa que é o Bolsonaro vamos falar de coisa boa que é a retomada do povo da esperança no Brasil isso amara que 2020 agora seja o ano da esperança vamos ter eleição tem que derrotar os bolsonaristas nas eleições municipais o pessoal vamos trabalhar bem fazer unir a esquerda lançar bons e boas candidatas para a gente também fazer o debate eleitoral mas preparar principalmente nas ruas a volta de um Brasil melhor então os dados estão ali o antipetismo 21% então diminuiu 11% fake news levou esse índice às vezes a 34% mas é 21% o antipolsonarismo o dobro 42% rejeita o Bolsonaro acho que o Bolsonaro é ruim ou péssimo apoiam a soltura do Lula 57% a desilusão com o Bolsonaro 60% o desemprego é tido como principal problema e 65% tem medo de perder emprego a aprovação do PT aumentou para 39% ele era 28% em abril a esquerda está retomando seu caminho a aprovação do Lula que era de 48% até abril passou para 55% que nos coloca uma esperança inclusive de retomada do Lula quem sabe como presidente do Brasil e o governo Bolsonaro no caminho errado 60% rejeita o governo Bolsonaro então esses dados são dados da Vox Popis que colocam a possibilidade de nós organizarmos o nosso povo em cima de uma plataforma política de desenvolvimento econômico distribuição de renda enfim uma pauta que avance no sentido do socialismo da fraternidade do combate ao ódio isso é importante porque Bolsonaro e eles fazem na outra direita essa política do ódio permanente para dividir o povo eles querem dividir o povo então é preconceito contra negros contra homossexuais é preconceito contra índios eles vivem dividindo o povo dividem o povo com o assunto da religião isso parece a tarefa deles não permitir que o povo se una o povo preste atenção a uma plataforma que unifique uma plataforma como eu disse dividir renda melhorar a vida do povo ter emprego uma reforma tributária justa essa plataforma que o povo precisa estar atento a ela através do seu sindicato das suas organizações que quando o povo estiver atento a uma plataforma que unifique aí nós vamos largar essa desunião que é pregada por eles e o ódio e unir o nosso povo em torno da esperança em torno de uma prática solidária isso precisa ter entre todos os trabalhadores e o povo brasileiro tá certo nós estamos aqui chegando ao final da entrevista com o nosso deputado federal Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais fez um balanço aqui deste primeiro ano do deputado como deputado federal aqui em Brasília e também deste primeiro ano de desgoverno de Jair Bolsonaro estado antes da gente finalizar agradecendo aqui a todos os internautas que participaram desse programa mandando mensagens não deu pra gente comentar todas porque são muitas né gostaria que o senhor deixasse sua mensagem então final aí pra gente se despedindo é isso então a intenção hoje foi um pouco prestar conta deste primeiro ano mas eu quero ao final agora deixar também o compromisso de manter um mandato combativo um mandato como diz o nosso slogan sempre na luta em favor do nosso povo mandar um abraço especial para os mineiros e mineiras minhas colegas meus colegas professores educadores os trabalhadores do serviço público que estão sofrendo muito ano que vem nós temos que cercar aqui eu não falei três PECs que estão no Senado que é a PEC de ajuste fiscal que até corte de salário o servidor público coloca tentando colocar o servidor público como bode expiatório de um Brasil bolsonarista de outra direita que não cresce o serviço público é essencial volto a falar de Brumadinho Brumadinho por exemplo a professora Beatriz Siqueira que é deputada de Minas coloca sempre isso Brumadinho é um exemplo de como a gente precisa do serviço público a Vale privatizada jogou lama no Rio fez todo aquele processo que nós todos agora completando um ano de Brumadinho quatro anos da Vale vimos a dada de Mariana vindo mas quem socorre o povo as escolas são as professoras as escolas públicas professores o corpo de bombeiros que também é serviço público os médicos os postos de saúde é o serviço público quem acolhe as pessoas e eles querem destruir o serviço público se destruir o serviço público quem sofre são exatamente os mais pobres então essas PECs também nós teremos que dar jeito de derrotá-las estão no Senado nós não podemos deixar aprovado então teremos muita luta mas principalmente vamos nos unir também durante esse ano para a gente impedir que novos retrocessos aconteçam no Brasil proteger nosso meio ambiente proteger nosso povo tá certo nós queremos mais uma vez agradecer aqui a participação do deputado Rogério Correia vice-líder da bancada do PT na Câmara e pedir que você compartilhe essa publicação acompanhe o deputado Rogério Correia nas redes sociais comente interaja com o mandato deste mineiro aqui que trabalha e muito em Brasília e também em Minas Gerais e agradecemos a participação de todos lembrando que a partir das 6 horas hoje das 18 horas nós vamos estar ao vivo pelo PT na Câmara em rede com as páginas dos editados o evento Lula Abraça a Cultura diretamente do Circo Voador no Rio de Janeiro Lula livre sempre na luta Lula inocente Lula inocente muito obrigado